DJ Patrick R, ha, ha, vó, baba E aí, J.S.P. Chacoro brabo, hein, pai Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela foda de maneira, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Esse é o bonde das novinhas Tá botando pra fuder Ela quica de... Ela fica de quatro, ela vai no pau Com a mão no joelho, ela vai no pau Senta no gostoso, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Joga de vinte, de chavada Na seda e bola bomba Brotei no bailão Pra tacar o pau na estafadona Pra cal, pra cal, pra cal, pra cal Pra cal, pra cal, pra cal Pra cal na estafadona Pra tacar o pau na estafadona DJ Patrick e R Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela foda de maneira, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Esse é o bonde das novinhas Tá botando pra foder, ela quica de... Ela fica de quatro, ela vai no pau Com a mão no joelho, ela vai no pau Sentando gostoso, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Senta no gostoso, ela vai no pau Joga de vinte, de chavada na seda e bola bomba Brotei no bailão Batacalpão na estafadona Batacalpão, 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 batacalpão na estafadora O baile dos vigares tá tocando no paredão Batacalpão na estafadona